Seguinte pessoal, estamos meio aqui em uma maratona, hoje aqui nesses 3 próximos dias vai sair 7 vídeos aí todo dia e cada um desses vídeos vai ter o sorteio de uma skinzinha de DOT dessa daí, que vale 1 dolinho cara, pra você depostar no skinpay ela vale 1 dolinho lá pra você depostar, fora o bônus que você ganha, então bem top é só você comentar aí qualquer coisa aí embaixo aí junto com a sua trade RL e no dia, que no caso é hoje, dia 24, às meia-noite, lá na minha live eu vou lá e vou sortear o ganhador desse vídeo aqui dos 7 vídeos do dia, certo? Bem top, então bora pro vídeo, boa sorte no sorteio dessa skinzinha Fala aí pessoal, beleza? Pessoal, é o seguinte, tô mais um dia naqueles vídeos lá de ideia dos inscritos aí de teste e um inscrito me falou, faz um vídeo abrindo 20 dólares de Asimov Meningue pra ver se compensa se você consegue dropar uma Asimov aí que pague Mano, gostei da ideia, achei massa, então bora lá Lembrando a vocês, amigo31 tá ativo e o mínimo é assim de 13 reais, passou no começo do vídeo, bora lá então Amigo32 já sai aí começo do mês já E mano, eu vou abrir de 4 em 4 porque essa caixa não compensa abrir de 1 em 1 e ficaria muito demorado, beleza? Então a gente vai abrir esses 20 dólares aqui E mano, se a gente do qualquer skin Asimov, tirando a P90 e a P90 que a gente dropar, é Profit, tá? Ah, o PAK M4 é Profit A P50 pode variar de 2 dólares e 70 ali Até acho que 19 dólares, se eu não me engano A P90 ela vem de 5 a 40, então É... dá pra profitar Essa questão é a sorte aqui porque é bem difícil E caso a gente não pegue nenhuma, vamos ver quantas que a gente ganharia só com essa skinzinha azul Abrindo os 20 dólares, beleza? Se você tem alguma ideia de vídeo, quer algum teste aí que eu faça Comente aí que eu faço o vídeo pra você, beleza? Vamos ver o que vai vir pra gente E agora nada Essa Bison aqui ela pode vir 3 dólares, tá? Se você der sorte de pegar uma souvenir, cara Teve uma época que tava vindo muito dela no site aí Eu não escuto que tirou duas aqui nessa caixa aqui Que não ficou bastante É... só que ele não tava conseguindo vender, né? Porque skin souvenir de uma Bison é bem difícil de vender, cara Mas... é... vamos ver... É... vamos ver... Tá... eu dei... eu dei lento e até bugou, velho Pode vir, mano... essa P90 pode vir 4 centavos, essa Alga pode vir 60 Essa Alga aqui pode vir... não, essa Alga pode vir 60 Essa aqui é uma SG, falei errado E... só que tá dando ruim por enquanto, nenhum, mano, vamos ver aí Ela já abriu quase metade de nada até agora Lembrando que você depostando aí com o amigo 31 mais o SSGN unique Você ganha até 40% a mais de bônus Então pra ter 20 dólares aí, se você depositar 15 ali, você consegue os 20, beleza? Na verdade, menos, acho que é 14, 40% Eita, pegaram uma kill confirmed na CT case, mano Eu já fiz daqui na minha conta secundária pra quem acompanha as live aí É difícil, mas quando você pega também é GG Esse G1 inscrito ganhou, né, cara? Pra quem tá no Whats aí, tá ligado? O inscrito ganhou uma kill confirmed de... acho que foi 40 dólares Lá, ele tava quase ripado, abriu e ganhou Postou lá no Whats pra gente lá, bem God, cara Tchau 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 E agora nada, hein, mano Será que a gente vai pegar nenhuma, guys? Nenhuma. Será? Ah, tem muita caixa ainda. Dá tempo da gente pegar uma ainda. Questão é só não pegar uma P50 nem uma P90, né, velho? Vamos ver aí. Vamos abrir uma vez rápida. Pode ser isso, vai. Não. Pode ver que quando a gente perde menos, a gente perde metade do valor, cara. Então, eu acho que vai ser um prejuízo grande se a gente não pegar nenhuma nesse final aí, cara. É um prejuízo de 80%, se pá. Talvez 60% agora. Hum, nada. Hum, nada. Vamos lá. Vamos lá. Rápido. Nada. Mesmo até roncando. Estou até com fome aqui. E nada. Guys. Não veio nada. 20 dólares. Não veio nada. Não deu bom. E quantos que nós conseguimos? 8 dólares. Então não. 9 dólares. Não deu bom. Não compensou abrir. E mano. Aqui é uma coisa assim. Eu não recomendo que você gaste tudo isso de dinheiro numa caixa dessa. Se você quiser. Tenta. Você pode ter sorte. Você pode ter muito mais sorte que eu. Igual tem esse que tinha do Porcimov. AK. ALP. M4. Sim. Mas. A probabilidade de dar ruim. Então velho. Não recomendo. Tenta ali. 1.2. 2. 5. 2. No máximo. Não penso tudo isso. Beleza. Esse foi o vídeo. Quem gostou. Deixa o like. Se inscreva. Se inscreva. E nois. Até a próxima. E fui. Um abraço a todos. E tamo junto. Eu consigo. Pai.